Eu não sei o que seria se você Se você me deu amor, me deu carinho E hoje eu te agradeço com um beijinho Mamãe, você deseja o seu bebê E agora vai até quando vai crescer Te amo, com todo o coração Com isso, hoje eu tenho essa emoção Mamãe, eu queria agradecer Por sempre minha mãe me deixei Seu braço só o meu maior pra mim O céu corresponde no perigo Mamãe, eu não sei o que seria Eu não sei o que seria se você Você viveu amor, me deu carinho E hoje eu te agradeço com um beijinho Mamãe, você deseja o seu bebê E agora vai até quando vai crescer Te amo, com todo o coração Por isso hoje eu vou cantar essa noção Mãe, eu não sei o que é me agradecer Pois sempre me amar e proteger Seus braços são o meu maior alívio O céu corresponde no perigo Mãe, eu não sei o que é Mãe, eu não sei o que é